Carro Mendes, agora aqui no binário do Enirigo, número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis. Quer trocar de carro e não quer meter a mão no bolso? Então vem pra Melville Automóveis, porque aqui na Melville Automóveis tem parcelamento na nota promissória. Isto mesmo, você troca de carro com parcelamento na nota promissória, sem consulta ou SPC, nem Serasa. Olha só a primeira oferta, até pra você, aqui na Melville Automóveis, este Renault Clio, ele é com ar-condicionado, motor 1.0, também calçado de pneus. O Enem 2013, neste, você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória. Sem consulta ou SPC, nem Serasa, sem consulta ou SPC, nem Serasa. Mais uma oferta, Fox Comfort Line, este 1.0 é completo, o Enem 2015, neste você dá uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória. Sem consulta ou SPC, nem Serasa. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, agora, entra em contato agora com a equipe de vendas da Melville Automóveis. Mais uma super oferta, Chevrolet Agile 1.4, este é completo, o Enem 2011, 2011, mas tá lindo, vale a pena vir conferir. Neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca, e o restante é parcelado na nota promissória. Sem consulta ou SPC, nem Serasa. Agora, pra fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos pra você, este Peugeot 207 é um passion, este é câmbio automático motor 1.6, o Enem 2010, tá uma boneca. Vale a pena vir conferir. Neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória. Sem consulta ou SPC, nem Serasa. Então quer trocar de carro, e não quer meter a mão no bolso. Vem pra cá, vem pra Melville Automóveis, porque na Melville Automóveis tem parcelamento na nota provisória. Sem consulta ou SPC, nem Serasa.